A CIDADE NO BRASIL Mas assim não é verdade, por isso morro de saudade Suiguei-te em meus braços, só ficaram os pedaços deste amor que eu guardo em mim Que Deus te dê tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê a força que eu preciso para aguentar Que Deus te dê a forma de um anjo para me guiar Neste caminho que um dia a ti me irá levar Comigo Que Deus te dê a força que eu não te posso dar Mas assim não é verdade, por isso morro de saudade Sonhei-te em meus braços, só ficaram os pedaços deste amor que eu guardo em mim Que Deus te dê tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus te dê a força que eu preciso para aguentar Que Deus te dê a força que eu não te posso dar Que Deus te dê a força que eu não te posso dar Que Deus te dê a força que eu não te posso dar Que Deus te dê a força que eu não te posso dar Obrigada 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 Obrigada